O Cantinho das Aromáticas, com o projeto Lotes Reserva para a Infusão. Os Lotes Reserva para a Infusão são um trabalho que começamos ao nível do mestrado com a Universidade do Porto, a Faculdade de Ciências, onde visamos provar cientificamente que ao colher diferenciadamente as extremidades de algumas espécies de plantas aromáticas que aqui produzimos, conseguíamos ali ter uma maior concentração, quer de óleos, quer de açúcar, quer de outras substâncias com importância sensorial. Ao mesmo tempo, para cada uma destas plantas, estudamos a melhor tempo de extração, a melhor gramagem, para conseguirmos chegar a um resultado em termos sensoriais que seja de excelência para os produtos que se visam obter, que são então as infusões. Nós conseguimos criar um produto novo, que não existia antes, e o nosso objetivo é estar ao nível dos melhores produtos alimentares. O Crédito Agrícola e estes prémios permitem-nos mais alguma visibilidade para além daquela que já fomos adquirindo, com os inúmeros prémios, quer nacionais, quer internacionais, que fomos conquistando. Sobretudo, como principal destaque para os Great Taste Awards em Londres, bem haja o Crédito Agrícola por fazer estes prémios e que permitem empresas como a nossa e da nossa dimensão estarem ao lado de outras empresas e poderem estar a destacar os seus produtos.